Bom dia, gente! Tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha rotina diária de trabalho e aí hoje eu vou fazer, vou maquiar a modelo e logo em seguida vou pra fora fazer foto externa então eu espero que vocês acompanhem hoje e vejam o meu trabalho, ok? Vamos começar! Aqui, gente, é meu espaço, eu faço foto, fotografia, esses tudo aqui e logo atrás, aqui no final, tem um quartinho de noiva, que eu tô com a Yaa essa modelo linda, maravilhosa, olha que loira maravilhosa e aí eu vou maquiar ela e pode acompanhar O que vai ser a proposta de hoje pra modelo? A proposta de hoje vai ser uma maquiagem pra coleção de inverno e aí vão ser tons mais terrorosos Então eu vou maquiar a Yaa e a gente vai sair logo pra rua Eu fui com outra pessoa ali, acho que é legal isso, porque todo mundo sabe que essa pessoa é mais praiano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Dá um oi aqui, gente. Mostra o pente, mostra o pente. Que cara mais desanimada. Então, gente, é isso. Vocês conseguiram ver que o meu dia a dia é uma coisa bem corrida. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de ver a minha rotina de um trabalho bem intenso. Mas que eu me divirto muito. Que eu faço uma coisa que realmente eu amo. E eu espero muito que vocês tenham curtido. Não deixem de curtir esse vídeo. Se inscrever no canal. Qualquer dúvida, sugestões, comentários, vocês podem deixar no box lá embaixo. E até a próxima, nham!